Fala aí galerinha, tudo beleza? A Franca aqui na área para mais um vídeozão. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos conferir mais uma tier list aqui no canal, mas hoje é dos jogos da franquia de Five Cry. Eu já fiz aqui uma lista aqui embaixo com os principais games da franquia e uma coluna aqui com as suas classificações que vão desde Supremo, Excelente, Bom, Ruim Demais e Não Joguei. E eu vou encaixar todos esses games aqui conforme a minha classificação. Lembrando que essa é a minha experiência de jogo, é a minha opinião. Você pode também aí discordar sem problema nenhum. Crie a sua playlist aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal. Eu vou ler todos e responder também. Então, logo de cara, já começamos com ele, o Five Cry 3, que para mim é um dos melhores jogos da franquia. Na verdade, eu acho o melhor game da franquia. Ele tem o melhor vilão da série, que é o, com certeza, o Vaz Montenegro. Para mim, ele é excelente. Também temos um protagonista muito interessante, que é o Jason. E basicamente aqui, a história do jogo é que o Jason naufraga junto com seus amigos em uma ilha de piratas. Os seus amigos são sequestrados e o Jason precisa ir lá e salvar os seus amigos. Esse jogo foi lançado em 2012. Então, o Five Cry 3, para mim, sim, ele é supremo e acabou. Logo em seguida, temos aqui também um excelente jogo, que é a sequência do game. Foi lançado aí em 2014, que é o Five Cry 4. Tem também um dos melhores protagonistas da série, que, no caso, o Ajay Gale. E também um dos melhores vilões, que é o Pagan Min. E, para quem não conhece o jogo aí, o Ajay viaja para Kailite, uma nação dos Himalaias, para espalhar as cinzas da sua mãe. E lá, ele se envolve em um conflito civil, liderado pelo carismático Pagan Min. Ou Pagan Min, não sei mais ou menos como pronuncia. Mas, esse vilão também é icônico. E eu coloco ele como excelente. Apesar de ele ter nota 85 aí no Metacritic, eu achei que ele foi excelente e não supremo. Mas, essa é a minha opinião, lembrando. Bom, galera, em seguida aqui, então, temos ele, o Five Cry 5, que foi lançado em 2018. É um excelente jogo também, eu gosto bastante dele. Nesse aqui, você cria seu personagem, que, na verdade, ele é um recruta da polícia. E seu objetivo aqui é parar aí um culto religioso chamado Edensgate, liderado por Joseph Cid, que também é um excelente aí, vilão da série. Five Cry 5, eu joguei bastante e eu acho ele excelente. Essa é a minha opinião. Seguindo aqui, então, vamos para o Five Cry Primal. Esse aqui também, ele é bem diferente da série. Ele tem uma pegada mais aí da Idade da Pedra, onde você tem que lutar aí contra diversos tipos de perigos da época. É uma coisa mais... É mais antiga, né? Pra quem curte esse estilo de jogo também, é muito bom. Temos aqui dois vilões que aparecem no jogo, que é o Wu e o Batari. E o protagonista é o Takar. Ele tem nota 77, uma nota muito boa também, lá no nosso consagrado Metacritic. Ele foi lançado em 2016. Como ele sai um pouco da série, eu vou deixar ele como bom. Depois vamos para o primeiro Five Cry. Antes de eu falar desse jogo, eu já vou colocar ele em Supremo. E pra mim, ele revolucionou. Foi lançado lá em 2004. Tem nota 89 no Metacritic. E, sem dúvidas, é um dos melhores jogos da franquia. E também tem um protagonista bem diferente, que é o Jack Carvel, e um vilão chamado Krieger. E, basicamente, a história do jogo é que o Jack Carvel luta contra mercenários em uma ilha tropical, enquanto tenta resgatar um jornalista sequestrado. E guardem esse nome, Jack Carvel, que eu já vou mostrar pra vocês aí. Uma coisa que depois de anos foi revelada. Eu já vou mostrar pra vocês. No próximo jogo, que é o Five Cry 2, que também é um excelente game, na minha humilde opinião. Ele foi lançado em 2008, quatro anos aí após o lançamento de Five Cry. E ele tem uma coisa que foi peculiar. Desde aquela época, lá desde 2008, o pessoal não sabia quem que era o vilão desse jogo. E, pasmem, se caso você não sabia, se caso você sabia, depois comentem aqui. O vilão do jogo, ele se chama Chacal, sim. E o Chacal e o Jake, que é o protagonista do primeiro Five Cry, são os mesmos personagens. Só que o Chacal é 10 anos aí, após os acontecimentos de Five Cry 1. Isso mesmo, o que era protagonista no primeiro game, agora ele é vilão no segundo game. Meu Deus do céu! E lembrando que no Five Cry 2, você escolhe entre nove personagens. Inclusive, tem um que é brasileiro. E ele é ambientado lá na África. Então, Five Cry 2 também, pra mim, é, sim, supremo. Mas comente aí se você sabia desse detalhe, que o vilão do Five Cry 2 era o protagonista do Five Cry 1. Comentem aí! Bom, seguindo aqui então, vamos para ele, o New Dawn. Esse também é um bom jogo. Ele já é um pouquinho mais diferente. A protagonista é a Capitã, que é um personagem que também não tem nome. O vilão é uma gêmea, né, se eu não me engano. Eu não joguei muito o New Dawn, então assim, eu não tenho muito o que falar dele. Eu sei que se passa aí após o Five Cry 5, e a Capitã aí, ela lidera uma resistência em um mundo pós-apocalíptico. Mas eu não joguei muito, foi o que eu pesquisei aqui desse game, então eu vou colocar como não joguei. Porque se eu joguei, foi coisa de uma hora, duas horas no máximo. Então eu não considero nem que eu joguei. Só dei uma passada pelo game. Depois temos ele, Five Cry 6, o último jogo da franquia. Não teve uma nota tão boa assim quanto os demais jogos da franquia. Ele chegou a bater 74 de nota no Metacritic. Ele tem um protagonista muito bom, que é o Dani Rojas, e também um vilão excelente, que é o Anton Castillo. É assim que pronuncia, eu tenho certeza. E basicamente, aí, Dani Rojas se junta ao movimento de resistência contra um ditador, que é o Anton Castillo, em Iara, que é uma nação fictícia aí, inspirada em Cuba. O jogo, ele é muito bom, e eu vou deixar ele como bom. Eu joguei e zerei, mas não acho que não chega perto nem do Five Cry 4, nem 5. E também não é tão ruim quanto o próximo jogo, que eu já vou mostrar pra vocês, que vai ser polêmico, mas eu não gostei. Que é ele, o Five Cry 3 Blood Dragon, que tem um protagonista chamado Hex Power Coach e o vilão Sloan. Eu não gostei desse jogo, galerinha. Eu sei que muitos gostaram. Inclusive, ele tem nota 82 no Metacritic. E eu vou deixar ele como ruim demais. Depois, comenta aí se você gostou. E pra quem não conhece, ele tem uma visão futurista aí, onde o protagonista enfrenta uma ilha infestada de inimigos. É uma homenagem aí, né? Esse joguinho engraçado aos filmes de ficção científica dos anos 80. Então, eu não gostei, mas essa é a minha opinião. E essa aqui, então, galerinha, é a minha tier list. Que ficou como Five Cry 3, Five Cry 1 e Five Cry 2 como Supremo. Excelente o 4 e o 5. Bom, o Primal e o 6. Ruim demais o Blood Dragon. E o não joguei, que é o New Dawn, que eu pretendo jogar pra poder depois trazer uma avaliação melhor aqui pra vocês pro canal. Mas comenta aqui embaixo a tier list também dos jogos de Assassin's Creed. Vai estar na descrição. Depois passa lá e confere. É sempre muito importante. Então, falou, galerinha. Até o próximo vídeo. E fui!